Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ah! Ah! O que foi, comadre? Perdi tudo que Finado Tiziú deixou pra mim. Ele deixou um posto de saúde, Tereza Tiziú, eu perdi. A escola de palete pras crianças, eu perdi. O corpo de bombeiro que ele fez pra vir lá, eu perdi. Perdi tudo, comadre. Oh, coitado. Perdeu tudo, só não perdeu peso, né, linda? Nossa. Eu não preciso perder o peso, porque tem uma silhueta maravilhosa. Silhueta de Barril dos Chaves, né? E você tem a silhueta de Patrimônio Não Tombado, né? Olha o recalque vindo. Assim! Você se vê? Você se vê? Obrigada.